Alpinistas e justiça Narcótico, piqueira ativa, volume embaixo da blusa No bolso, pente de 30, tarefa, ação do tempo Planejamento de ordem, ninguém aqui quer ser detento Nem antecipa o velório, conselho, saúde, mãe Madrugada, as uvas sujas, as sombras, nem sempre é sombra E a noite esconde sua culpa fazendo contrato Manipulando o futuro, os mago da nova era Prospera no submundo, cheio de conteúdo A mente supera outro surto, de perceber que a paz é produto Após o furto, foca a trua, atua astuto Depois da judaria, santa ceia, sexta-feira Pega o prato, estica a linha, sem respeito, sem pudor Sofre dor de pólvora, fazendo ponte aérea Na estratégia pra discórdia, Babilônia colabora com seus servos O povo contra o império, crianças crescendo, se amou materno Educação, causos, fakes que são felizes Mentiras ostentadas na base dessa matrix Pessoas traumatizadas, as cidades vivendo em crise E a luta contra o racismo dos puto que nos oprime Blindado nos segue a trilha, trilho pro portal do templo Acredito, o nome sincero, com ódio fez juramento Não adianta contestar conhecimento Condenações humanas, só prova o quanto o mundo é pequeno Deus na direção do meu talento Enxerguei na escuridão, uma luz que acedeu o túnel veio de dentro Minha gang, cúpula sagrada, doutrina do asfalto e o seu faro não nos acha De tocar na neblina, no brilho da lua constante Vivendo em meio a lama, em busca dos diamantes Minha gang, cúpula sagrada, doutrina do asfalto e o seu faro não nos acha De tocar na neblina, no brilho da lua constante Vivendo em meio a lama, em busca dos diamantes Minha gang, cúpula sagrada, doutrina do asfalto e o seu faro não nos acha Minha gang, cúpula sagrada, doutrina do asfalto e o seu faro não nos acha